Fala pessoal, aqui é o Fábio do canal Bóson Ciências e neste vídeo vamos falar sobre algarismos significativos e operações aritméticas. No vídeo passado eu mostrei como é que a gente determina a quantidade de algarismos significativos em um número. E agora eu vou mostrar como é que a gente lida com isso quando fazemos cálculos matemáticos, operações aritméticas como soma, subtração, multiplicação e divisão. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre adição e subtração. Quando você vai adicionar ou subtrair números, você precisa no final do cálculo determinar quantos algarismos significativos serão utilizados, serão exibidos. E no caso da adição e subtração, o número de casas decimais é que vai mandar. Então o número de casas decimais do resultado vai ser igual ao do número envolvido no cálculo que tenha o menor número de casas decimais. Vamos ver um exemplo. Vamos supor que eu queira somar 23,965 mais 20,3. Bom, qual desses dois números tem menos casas decimais? É o 20,3. Tem apenas uma casa decimal. Então é esse valor, uma casa decimal, que vai mandar um resultado. Então fazendo o cálculo, a gente tem o resultado de 44,265. Mas quantos algarismos significativos eu vou exibir efetivamente? Como eu só tenho uma casa decimal aqui e estou fazendo uma soma, então o que eu preciso fazer é exibir essa uma casa decimal aqui. Ou seja, agora eu tenho três algarismos significativos e uma casa decimal apenas. E veja que o número foi arredondado. A gente já viu no vídeo passado como arredondar os números. No caso aqui eu vou exibir até o 2 apenas e o próximo número é 6, é maior ou igual a 5. Então o 2 é arredondado para cima. Por isso 44,3. Outro exemplo. Agora uma subtração. 0,4986 menos 0,095. Este número tem três casas decimais. Cuidado! Aqui são três casas decimais, mas apenas dois algarismos significativos. Porém na adição e subtração o que manda são as casas decimais. Então fazendo o cálculo, eu chego no valor de 0,4036. Como eu tenho três casas decimais, então meu resultado também terá três casas decimais. E da mesma forma, este último número aqui, o 3, ele vai ser arredondado para cima, porque o próximo número que foi descartado é o 6, que é maior ou igual a 5. Mais um exemplo. 3,098 mais 0,67. Aqui um dos números tem três casas decimais e o outro tem duas. E depois ainda vou subtrair este valor, 0,9452, que tem quatro casas decimais. Bom, fazendo o cálculo, o resultado é 2,8228. Quantas casas decimais eu vou deixar neste número? Como o número com menos casas decimais tem duas, então o resultado também terá duas. Neste caso eu arredondei para baixo, porque o próximo número, o primeiro descartado, é 2, que é menor do que 5. Então o resultado é 2,82. É assim que a gente vai exibir este valor. Legal? Então na adição e subtração quem manda é o número de casas decimais. E na multiplicação e divisão? Bom, agora o número de algarismos significativos no resultado vai ser igual ao do número com menor número de algarismos significativos envolvidos. Então aqui a gente não leva em consideração especificamente as casas decimais, e sim os algarismos significativos. Então, exemplo. 16,4 vezes 6,0. Ambos têm uma casa decimal, mas como é uma multiplicação, o que interessa é o número de algarismos significativos. Esse primeiro tem 3 e o próximo tem apenas 2. Então, o resultado é 98,4, mas deve ser exibido com dois algarismos significativos. Portanto, eu descarto um deles. É o último número. Resultado 98. Outro exemplo. 20,9 dividido por 7,015. Um tem três algarismos significativos e o outro tem quatro. O resultado, olha só, o resultado tem seis números. Porém, eu vou exibir apenas três algarismos significativos, porque é o número com a menor quantidade envolvida. Então, 2,98. Lembrando que esse 7 aqui, ele é arredondado para cima porque o primeiro número descartado é o 9, que é maior ou igual a 5. Sempre aplicando no arredondamento. Mais um exemplo. 2,96 vezes 255 dividido por 3,45696. Um cálculo com três números. Mas o esquema é o mesmo. Qual deles tem a menor quantidade de algarismos significativos? Na verdade, o primeiro número, 2,96 e o 255, tem três algarismos. Então, esse vai ser o número de algarismos significativos no resultado. Fazemos a conta e depois descartamos o que não interessa. Ficando com os três algarismos significativos, 218 nesse caso. Legal, gente? Então, é assim que a gente faz os cálculos com as operações aritméticas básicas envolvendo algarismos significativos. Existe uma ordem das operações. Se você tiver no mesmo cálculo adição, subtração, multiplicação e divisão misturadas, a ordem das operações é da matemática. O convencional é evidente. Primeiro, multiplicação e divisão. Depois, vem a soma e subtração. E se você precisar realizar primeiro a soma e subtração, antes da multiplicação e divisão, você altera a ordem com os parênteses. Vejamos um exemplo. Vamos supor que eu quero fazer esse cálculo. 5,63 menos 5,22 dividido por 13,27. Mas eu quero fazer assim. Primeiro, subtrair 5,22 de 5,63 e depois dividir o resultado por 13,27. Então, aqui, eu preciso colocar os parênteses. Porque se eu não colocar, primeiramente será feito esse cálculo. 5,22 dividido por 13,27, que vai dar um resultado totalmente diferente. Então, com os parênteses, eu vou executar esse primeiro trecho. E aí, fazendo o resto dos cálculos, temos 0,41 dividido por 13,27. A gente tem que levar em consideração as regras, também de algarismos significativos para soma, subtração, divisão e multiplicação. E aqui, nós temos dois algarismos significativos nesse número, quatro nesse. Fazemos a conta e fazemos o arredondamento no final. E no final, a gente fica com 0,031, que tem dois algarismos significativos. Por quê? Porque o número na divisão que tinha menos algarismos significativos tinha dois. Quem é que manda aqui? Você vai fazer esse cálculo passo a passo. Primeiro faz a adição ou subtração, aplica a regra de algarismos significativos adequada, que é o de número de casas decimais, depois faz a multiplicação ou divisão e aplica a regra adequada, que é o do número de algarismos significativos, do menor número. Beleza? Resumindo. Operações aritméticas em algarismos significativos. Para adição e subtração, menor número de casas decimais manda. Na multiplicação e divisão, menor número de algarismos significativos nos números. Ordem das operações. Sempre vem a multiplicação e divisão primeiro e depois soma e subtração. Mas com os parênteses a gente pode alterar a ordem das operações. E lembrar do arredondamento. Se o número for menor que 5 a gente arredonda para baixo e se for maior ou igual a 5 a gente arredonda para cima. E quando a gente fala do número, é o primeiro número que vai ser descartado. Se ele for menor que 5 é redonda ou que vai ficar para baixo, se não é redonda para cima. Vamos fazer mais um exercício resolvido, então só para fixar bem. Efetue o cálculo a seguir e forneça o resultado com o número de algarismos significativos apropriado. É uma soma simples. 22,056 mais 14,5. Como é soma, você vai lembrar da regra. O que interessa é o número de casas decimais. O primeiro número tem 3 casas decimais e o segundo tem apenas 1. O que tem 1 casa decimal é que vai determinar o número de casas no resultado. Então a gente faz a soma normal, usando todos os números, todos os algarismos. Só que depois a gente vai ter que fazer os arredondamentos e os cortes adequados. Então nesse caso deu 36,556. E aí, 3 casas decimais no primeiro número. 1 casa decimal no segundo número. A gente vai ficar com 1 casa decimal também no resultado, que vai ser a casa onde está esse algarismo 5. Então este número aqui vai ser arredondado. Olha só, este 5 vai ser arredondado para 6. Por quê? Porque o próximo número depois dele, que é o primeiro a ser descartado, é maior ou igual a 5. Então ele é arredondado para cima, lembrando da regra do arredondamento. Beleza, resultado 36,6. Para finalizar, alguns exercícios para vocês tentarem fazer aí sozinhos. Temos 5 cálculos para serem feitos. Eles envolvem adição, subtração. Alguns deles misturam a adição com multiplicação, com divisão. E temos até cálculos com exponencial, números em notação científica. Aqui não muda basicamente nada, porque o que interessa é esse número. O 5,7, o 7,8, que são os números que têm os algarismos significativos para a gente levar em consideração. Então, a ideia é a seguinte, você pausa o vídeo, tenta fazer esses cálculos todos e depois volta aqui para ver a resposta. Conseguiu resolver, gente? Então vamos ver a resposta para cada um deles. Está aí, essa é a resposta que a gente espera obter se você aplicar o número de algarismos significativos correto a cada um desses cálculos. Se você ficou na dúvida com relação a algum desses exercícios, algum desses exemplos, não hesite em deixar o seu comentário aqui embaixo que eu explico lá no seu comentário, passo a passo, como é que foi feito o exercício no qual você ficou com dúvida. Beleza, gente? Então é isso aí. No próximo vídeo vamos falar sobre unidades de medida e o sistema internacional de unidades. Um assunto de extrema importância em ciência em geral, física, química, biologia e outras ciências. Tranquilo, gente? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal Bóson Ciência se você não for inscrito ainda. E se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado aqui no canal. Obrigado e até a próxima.